Como eu sei aí que, tipo, vocês tiveram famílias passadas, aí vocês tiveram grupos passados e nem todos tiveram essa oportunidade de continuar nessa caminhada com vocês. Então a oportunidade também é única, tá ligado? E eu acho que essas pessoas que, caso queiram estar com vocês, elas também têm que batalhar pelo que é delas. Então eu estou abrindo aí uma possibilidade e a única vez que isso vai ocorrer. Então que já fique claro que já estou passando em raiva com isso, não deveria nem estar fazendo, mas vou fazer somente, unicamente, exclusivamente dessa vez. Vocês estão entendidos? Uhum. Sim. Então como apenas cinco líderes despertaram interesse, vou dar uma oportunidade de vocês amanhã me apresentarem, amanhã, sem falta, duas pessoas. E essas pessoas, junto com as outras, vão formar dez. E essas dez pessoas terão que roubar o dinheiro do Banco Central com sucesso, para que garantam a oportunidade deles participarem do grupo de vocês. Do contrário, não precisa nem me procurar, não tem nem negociação. Fechou, chefe. Fechou. Fechou. E aí questão de estratégia, bala ou fuga, eles que se viram. Eles que se viram. O bagulho é dinheiro. Sabam o dinheiro. Exatamente. Por isso que eu acho que o mais certo é o quanto mais cedo a gente tiver aí com a rapazeira, melhor, né? E não, não tem estratégia de fuga não, é bala. Ah, bala, beleza, beleza. Então escolha uns pvpas aí, né? Fechou. Tá entendido? Total, Pedrão. Sim. Tem um horário definido já? Vou deixar clara, novamente. É a única, exclusivamente, a oportunidade que tem disso acontecer. Não me procurem e não me perturbem, novamente, com nada relacionado a isso. Perfeito, patrão. Certo, valeu, patrão. Obrigado pela oportunidade dos moleques de voltar. Então, tá dispensado aí. Já imaginou ele acertar o C4, velho? É que tá nas costas. Tá nas costas dele? Tá nas costas, se acertar o C4, já era. Nas costas de quem? Do Rafaão. E aí, chefe? E aí? Pô, tava lá na avalanche, me correndo. Opa. Cadê os caras? Tranquilo. Eles tão vindo pra cá, já. É porque eu não sabia que horas o senhor ia vir, nem nada. Mas eu deixei eles avisando já pra esperar, mas eles já tão vindo. O que que são? Boa noite, Mano. O Marcelo, o Vugodeneu da Boca e o Zeca. A Boca aí, eu assinei ele três dias antes de acontecer. Tá, vamos lá. Vamos fazer assim, pra adiantar. Assim que eles chegarem aqui, você recolhe armamento. O que eles tiverem, manda os dois ir lá pro Humane e me aguardar lá. Tá bom. Só os dois. Beleza. E aí, boa sorte pra ele. Que explica todas as condições, que é vencer ou vencer, tá ligado? Eu expliquei. Não vai nem na cadeia buscar. Beleza. E aí, patrão. E aí, tranquilo, mano? É... O senhor falou aí que... Fala. Fala. Fala das duas pessoas aí. E aí, cadê elas? Tá aqui. Fala os dois. Tenta aí, filho. Eu aqui sou o Gusto. Eu aqui sou o Gusto. Ganhar o... Bom. É... É... É oportunidade aí de vocês... Correrem atrás do que vocês querem. Entendeu? Certo. Então você vai pegar esses dois aqui E vai mandar lá pro Humani E vai me esperar lá Que eu vou acabar de recrutar o pessoal aí Onde que você tá? Tudo certo? Tudo certo Como você nem comeria É que o patrão falou que dá putaria Lembra aquele dia lá que dá putaria? Não, eu tô com os meninos aí Patrão, daquela missão Quem que são? A usina aí, eu escutando Eu tô te escutando, pode falar É, escutando ali Vanta a mão aí, os dois boca aberto aí Bom, já passou a visão pra eles aí De como é ficar Falei, é ganhar ou fora Preciso dar suas pessoas aí, Gabriel Então Patrão é um Hum, não, patrão Tá chegando aí Eu acho Ah, teaser ao vivo Pode mostrar, pode mostrar Nossa, pode não, mano Teaser ao vivo Pode ver Pode ver, pode ver Já deu o teaser ao vivo Pode ver, pode ver Teaser ao vivo Teaser ao vivo, vamos ver Mano, eu posso fazer os efeitos especiais? Não, já tem, já tá vindo Já tem? Eita Atojiro, mano 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 Grita aí Porra, ele não tá achando que ele vim com uma música Dois nomes aqui, caralho Dois nomes aqui, caralho Caralho, mano Não é um casal, hein Já não é as pessoas Não é um casal Pode ser Você não sabe quem é, mano? Tira a máscara aí, tira a máscara aí Mano, eles... Mano, tem que ganhar esse banco Meu irmão Deixa eu ver, deixa eu ver Perigo, me empresta a roupa aí Calma aí, cadê o cabelo, mano? Ah, tá de brincadeira Nossa, e o outro? Quem que é o outro? Quem é o outro? Não, o outro é o outro Não, calma aí Olha o outro contratado vindo lá Chegou a atrasar, tem delay Olha o outro ali, ó Como assim, aquele é o outro? Não, não, aquele ali é o Foquinho, mano Não quer dizer, é o... Como é que é o nome dele? Novo contratado, Túlio Bandeira Aqui ele tá de máscara É o perigo, você vê, mano? Mano, vocês já sabem quem vai ser o time de vocês, né? Pra ir no banco, né, mano? Quem que é? Ir no banco? É, nem que não tá sabendo nada E aí, e aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo Como assim, quem é, André? É o Estevinho, perigo, caralho Estevinho, perigo É o Estevinho, perigo, mano Opa, patrão Bom, quem que vai responder na ausência do corno? É, sou eu mesmo, hein, pico Bom, preciso das duas pessoas lá que vão representando Ah, aí já tá bem claro pra essas pessoas como vai ser, né? Sim, senhor Eu passei as informações pra eles hoje As duas pessoas são essa daqui O Galego e o Albara Já tão prontos aí, patrão Bom, é aquela Boa sorte Vocês dois podem ir lá pro Money Me aguardar lá Já podem ir agora, que eu já tô indo pra lá E... Você perdeu, vocês não voltam pra onde vocês estavam Se ganhar, vocês têm espaço aqui Então Olha a arma do cara Vamos entrar no 3, tá? 1, 2, 3 Parece que dá pra P1, vai pra P1 Ficou energético Ficou de energético aí, pode mirar de fora ATM Parece que eu tô mirando, eu vou entrar, só rodar Os caras imbicou Já entrou, já entrou Eu dominei da P26, oi Abate um Abate um, cravado no... Que tava na porta do cofre ali Nossa, menos o bandido, hein Fechou, negócio é o seguinte então Lovin, você vai passar a Kolarov e o Andrade vai te ajudar nisso Nossa, os direitos Pode, pode, pode ir, pode ir Tá passando pro Esquim, rola Não tá dando a cara todo mundo Meu Deus Matou, matou Esquim, matou Só matei, galera Chegou agora, esquerda, esquerda da P2 P2 tem, chegou agora, esquerda, esquerda da P2 Entrou, entrou cofre Matei um Entrou um cofre, entrou um cofre Tem embaixo no escritório Matei dois Ai, matei dois e morri, foda Então cofre, tira a cara do cofre Tira a cara do cofre, desce, ó Sei que tá atirando aí, deita, só deita Matei dois Matei dois Matei um, fui pro escritório Acabou morrer, cofre, 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 cofre Matei um Matei um Matei um Matei um, fui pro escritório Acabou morreu, acabou morreu, matou dois e morreu Tá, aqui vai ter, galera Ó Ó, entrou aqui, eu matei um Ó, entrou aqui, eu matei um Matei um Matei mais um, matei mais um Matei, matei, matei Matei, matei Bora Nossa, eu morri, mano Saiu, caiu Ele tá embaixo do escritório Tá embaixo do escritório Matei um do escritório Matei um do escritório Boa Embaixo do escritório ainda Nossa Senhora Aham O Zói levou o cara Ou morreu Eu acho que o Zói Matei mais um Matei mais um Ó, o Vara tá levando todo mundo aqui, velho Dois e cinco Brasil e gordinho, é isso? Isso Isso Não tem polícia lá de fora Confere, mas não Só o Brasil e gordinho Tá na porta pra descer o Cof Mano, rodando ali Beitando Tá aта Os 2? 2, 2, dois Suba o escada Suba o escada Da grave Vai lá Vai lá Capazera Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Nossa Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tá na escada, tem um na escada, tem um na escada. Tá aqui em cima, meu irmão. Cp1 não ou Bara? Cadê Cp1 não? A gente tá pegando os coxas daqui da pionha. Nossa, o Godin tá... Acho que não é bom andar, né? Nossa! E o cara da T7, cadê ele? Eu domino o caixa eletrônico e mato eles aqui, irmão. Tá ali, meu irmão. Se tiver só esses dois, eu domino o caixa eletrônico e mato eles aqui, irmão. Peguei, peguei um da escada. Só tem um gordinho, só tem um gordinho. Só tem um gordinho. Tá, vamos, vai. Eu passei aqui pra ajudar o outro. Que notícia triste, velho. Acho que eu vou chorar. Aí, caralho. Vamos usar esse, velho. Tá? Tá onde? Tá na porta, ele tá na porta da escada. Tá, quer sair P2? Quer sair P2 pra ver se... Quer sair P2 pra ver se... Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Batei. Nossa. Meu Deus. Clear, aqui não tem nada. Só vocês fomos roubar aquela porra lá. Gordinho foi, Gordinho foi, Gordinho foi. Trembala, trembala, trembala. Pegou um. Pegou a Albara. Pará, Gordinho. Matou a Albara. Pará, né? Já? Vem. Olha, ele pulou, ele pulou, ele pulou, ele pulou. Já pegou a Info. Nossa, eu não sei. Ele já matou. Ele já matou. Boa, caralho. Boa, caralho. Boa, caralho. Boa, caralho. Boa, caralho. Boa, caralho. Boa, boa. Boa, boa. Agora posso dar a notícia pra vocês. Tu me recebes tudo. Pode sim, Bucks. Bom, os que estão aptos a entrar é somente os que ficaram vivos. Deu, Bucks. A Favela venceu então, né? Foda-se também. Pô, a Balla já vai pegar a bicicletinha dele. Deu, Bucks. É brincadeira. É um, dois milho que pare... Deu, dois milho que pare... Eu não lembro de muita coisa, então acho que deu ruim pra gente, viu? Deu, barba. Pelo que parece, bigotou, periguinho. Deu, Bucks. Deu, Bucks, né? Quanto de quem sobraram vivos aí? Que eu, o Estevinho e o fósforo ali, cabeça de fósforo ali. É, isso aqui é bom. Nunca mais webfo. Nunca mais webfo. Nunca mais o pico de esquerda, a gente tá soltando o reto. É isso então, seu Boots? Como é que é? É isso então? É, não, além dos que ficaram vivos, o Zeca. Porque o Zeca merece também. Caralho, pelo menos ele. Ainda MVP. O Zeca, o Zeca merece. Eu não tinha falado essa regra pra vocês? Não, acho que você esqueceu, seu Boots. É, eu acho que você deu esquecido, pô. Putz, mudaria bastante coisa, né? Sim, mudaria, sei lá, umas 10 horas, sabe, de banco? Seria, seria pra mais, né? Por que que você não me deu essa ideia antes, Boltinho? Tá maluco, cê é louco. Calma aí. Cê é louco, tá de bom. É o famoso amor à vida. Parei assim, irmão. Nossa senhora, esse banco ia rolar até amanhã, mano. Sem calma mesmo, velho. Não ia ficar dentro do escritório. Mano, ia ser uma briga pra quem ia querer ficar dentro do cofre lá, ou sei lá, escondido, qualquer... Não, e o pior, né? Ia ser bom. Ia ser diferente. Queria ver. Ia ficar todo mundo no cofre esperando os caras virem ali. Ia ficar um beitando o outro. Ia ir pra caralho. Uma boa ideia, pô, aí. Pra alguns eventinhos. Sabe o que eu ia fazer? Sabe o que eu ia fazer, patrão? Ia dar TK em todo mundo e ia me render. Eu tava vivo. Não, mas você tinha que ganhar o dinheiro pra ele. Ah, mas você tinha que ganhar o banco, né, mano? Vai. Ai, é foda, mano. É bem pensado, é bem pensado. Bom, mas é isso. Como eu esqueci de falar esse detalhe importante antes de começar, dessa vez passa. Oh, olha bem. Podem ir então lá pra banda de vocês agora. Nova bandas, né? De volta pra casa então, patrão? De volta pra casa. É. Podem ir aí. Podem ir aí. O pai ficou branquinho, o pai ficou branquinho. O pai eu morei ali, o meu pai ficou branquinho. E aí Sim, eu vi do Audazio novos Goths, vi. Eu não vou aumentar muito porque eu não sei se essa música dá copy, velho. Marcou um GB, Lune. Bicho é foda, né, mano? Bicho é foda, né, rapaziada? Daí, cabriu o live? Demorou, a gente vai esperar ele colar lá na favela. Oi, o que é que tu falou comigo, Darna, hospital? Já apresentei o novo descontratado JX Galega Albara Sorriso Loira Sorriso Loira GB Timagro Michelle NS 5 Marcao 6 Caralho, da hora, mano Marcão brabo, velho 6 pessoas GB era gerente do SV? Ele era do SV, né? Caralho, da hora, mano O Sorriso eu não sei quem é, mano Não conheço Sorriso é... Quem que é o Sorriso? Ele era da polícia? Ah, ele era da polícia Ah, o Sorriso que era da polícia Speed A loira que era dos verdes Easy Speed, entendeu? O Maykod é doido Combina muito com ele Isso daí do dia, velho Combina muito com ele, velho Que faca é essa? Os verdes, rapaziada Do Maykod Do Loirinho Então vem a ver Goi Boom B will E aí E aí E aí E aí O